A FETAG tem a alegria de convidar vocês, moradores de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, para a primeira feira da agricultura familiar, organizada pela FETAG, que começa dia 6 e vai até o dia 11 de novembro, no Largo Glênio Pérez. É o campo chegando à cidade. É a alegria de os agricultores e agricultoras familiares poder trazer a sua produção das agroindústrias familiares para colocar as mãos das pessoas que moram na cidade. Venham para a feira, venham conhecer a feira, venham conhecer os deliciosos produtos da agroindústria familiar do Rio Grande do Sul. A FETAG e os 70 expositores esperam por vocês aqui durante esta semana. Na questão da agricultura familiar, precisamos estreitar cada vez mais esse nosso trabalho. Quero saudar aqui também o nosso presidente da FETAG, o Mineto também aqui, o Sergis, e saudar os nossos patrocinadores. Banco do Brasil, Banco do Sul, Sicredi, Sicobi, que estão nos ajudando junto com a secretaria a bancar para que esse pavilhão esteja presente aqui na nossa agroindústria. Também o Mário, da FAMURS, que é importante a FAMURS. Depois, Mário, nós temos que conversar, eu e o secretário aqui, com o Vasago Indústria, que nós precisamos avançar cada vez mais nessa municipalização do SUSAF, que é tão importante para os agricultores que nós temos que fazer andar. Quero saudar aqui também o Cássio, que eu deixei por último aqui, Cássio. Mas para eu te agradecer a você, a equipe da Prefeitura, que não me deu esforço para que a gente pudesse estar aqui. Muito obrigado por essa parceria, por esse trabalho que já vem há longos meses, que nós viemos organizando, fazendo reuniões com vocês, com as equipes da secretaria. Levo um abraço ao prefeito. Dizer que nós estamos muito honrados em estar aqui, trazendo o nome da FETAG, dos nossos sindicatos trabalhadores rurais, junto com essa parceria toda que nós temos aqui, mas para esses agricultores que estão aqui. E o que nós queremos hoje, equipos? Hoje nós estamos aqui, né, hoje é no você, Josimar, a Neiva, a Giovana, a Jordana, e o nosso amigo Gustavo, que te passaram o feriado aqui, ó. É que passaram o feriado organizando. Em nome de toda a nossa casa, mas esses ídios que vieram aqui, ó, coordenados pelo Eugênio aqui, né, e que estão fazendo a diferença na feira. Não que os demais também não trabalharam para que a feira acontecesse. Todos, de um jeito ou de outro, trabalharam. Mas esses se doaram um pouquinho mais o último feriado para estar aqui, e a gente tem que reconhecer isso. Pessoal, esse dia hoje aqui para nós, ele é um dia especial. A gente na feira, lá em... Estreio, secretário? Os consumidores diziam, levam essa feira para Porto Alegre. E nós não conseguimos. E hoje nós estamos aqui realizando um sonho, acredito eu, com certeza, dos agricultores, da FETAG, mas eu acredito eu, da comunidade de Porto Alegre. Nós estamos aqui estreitando a distância entre o campo e a cidade. Nós estamos aqui trazendo alimentos de qualidade. De qualidade. E não esquecemos aqui, secretário, dos produtores de Porto Alegre. Pela primeira vez nós temos numa feira, hortifrutos, que nós não tínhamos. Mas nós temos em consideração os nossos agricultores familiares, aqui de Porto Alegre, que são fortes, que são organizados e que têm uma produção de qualidade. E que estão aqui com nós e vão continuar junto com nós. Quero dizer para vocês que nós precisamos avançar muito, nas legislações, na dificuldade. Hoje aqui eu dizia, na TV, que aqui o consumidor vai fazer aquilo que eles gostariam de fazer e que faziam antigamente. que era sair da cidade para ir lá no interior e comprar um produto de qualidade, o queijo, o ovo, a galinha, diretamente do produtor. E que as legislações proibiam. Hoje nós vencemos as burocracias, as legislações, e estamos aqui para trás. Hoje oferecendo esses produtos para os nossos consumidores. Esperamos que essa seja a primeira de muitas feiras. Esperamos que esta feira, ela daqui a um tempo, meu caro vereador, a comunidade de Porto Alegre peça para ter mais por anos em outros lugares como nós já estamos fazendo. E esse é o desafio nosso, que nós só chegamos porque a FETAG não trabalha sozinha. A FETAG trabalha com a parceria de muitas entidades, dos governos, seja o governo de que partido for. Nós estamos lá para colaborar, cobrar e organizar junto para que a gente possa estar aqui oferecendo e organizando os nossos produtores para oferecer produtos de qualidade para os consumidores. Gostei muito de ver, deputado Bombrás, que o governo está pensando em trabalhar a educação do consumidor para comprar produtos saudáveis. Mas vou pedir aqui também para que o governo faça a mesma coisa da exigência para os produtos dos outros países. Nós temos que exigir de lá que tenha a mesma qualidade dos nossos produtos aqui para nós protejermos os nossos produtores. Não adianta nós fazermos aqui se a porteira está aberta para ver produtos de outros países e que nós não soubemos qual a procedência, qual o caminho que foi criado, se foi cuidado o meio ambiente, se foi cuidado o trabalho escravo, mas nós cuidamos aqui. Então nós precisamos olhar para isso e temos certeza que o governo vai fazer isso. Então é isso que nós queremos. Desejar para todos muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Obrigado mais uma vez ao Ferronato, ao secretário, ao Cássio e também aos parceiros, aos nossos patrocidadores por nós podermos estar aqui esta semana. Então, de hoje até sábado às 17 horas, a Agricultura Familiar do Estado está no centro de Porto Alegre oferecendo os produtos para todos os consumidores, mas também para os mercados e mini-mercados que essas pessoas podem fechar negócio para o futuro. A feira vai embora, mas o produto pode estar em cada bairro, em cada região, nas partilheiras do supermercado, dos mini-mercados que esses produtores vão estar fornecendo. Vida longa da nossa Agricultura Familiar, parabéns a todos nós pela organização e parabéns a todos os nossos estantes que estão aqui presentes, agricultores e agricultoras familiares. Um abraço a todos, uma boa feira para nós todos e que Deus nos abençoe. Aplausos Aplausos